Agora a gente enche a tela com o Marcos Guimarães, que está lá nas delegacias especializadas. Marcos está lá na DEIC. Pessoal, aqui, novo cangaço não se cria. Quatro pessoas foram presas suspeitas de furto a bancos no interior do estado. Eles estavam prestes a furtar uma agência em Nova Roma quando foram presos. Marcos Guimarães, bom dia meu irmão, traga todos os detalhes desta operação. Exatamente, Branquinho. Boa tarde para você, boa tarde para todos que nos acompanham aqui pelo Balanço Geral. Essas quadrilhas, como você bem informou, Branquinho, são conhecidas como o novo cangaço, porque elas criam um terror em pequenas cidades, principalmente no interior do estado. Vão, furtam e roubam agências e instituições bancárias. Mas aqui, a polícia investigou, Branquinho, e conseguiu acabar com os planos dessa quadrilha de atuar lá em Nova Roma. Portanto, quatro pessoas foram presas. Essas pessoas já estão presas, foram presas em flagrante. Os policiais conseguiram encontrar diversas ferramentas também que seriam utilizadas nessa ação. Daqui a pouquinho, a gente vai trazer novos detalhes sobre essa operação e também sobre essas quatro prisões, Branquinho. Marcão, esse é um tipo de combate a um tipo de crime, a um tipo de criminoso, que é o seguinte, muitas vezes nós que moramos aqui, entre aspas, na cidade grande, na região metropolitana, nós escolhemos esse estilo de vida, mais corrido, muitas vezes mais exposto à criminalidade. Mas quem mora no interior escolheu um estilo de vida mais tranquilo, mais na paz, menos correria. E aí esses bandidos são tão covardes que eles se aproveitam disso e vão pra lá tocar o terror. Por isso é tão importante esse tipo de combate a esse tipo de criminoso covarde, que é o famoso novo cangaço, que por muitas vezes em muitos estados aí está forte, mas aqui em Goiás o combate tem sido tão pesado que antes mesmo da cobra sair do ovo, a paulada já come, né Marcão? Exatamente, Branquinho, exatamente, porque essas quadrilhas, né, conhecidas aí como novo cangaço, espalham terror, principalmente em pequenos municípios, né, municípios pacatos, criam um verdadeiro terror ali, geralmente eles agem pela madrugada, as pessoas ficam muito assustadas, traumatizadas, eles usam também de muito armamento, muita violência. E aí, Branquinho, as pessoas, por exemplo, os funcionários de agências bancárias, acabam ficando com medo de trabalhar, ficam com trauma mesmo, né, pelo terror que esses criminosos costumam agir. Portanto, é muito importante esse tipo de ação da polícia, né, tanto para proteger o patrimônio como também as vidas, né, já que em outros estados a gente já viu cenas de terror, né, muitos locais onde pessoas foram mortas, vizinhos foram mortos ali por conta dessas quadrilhas. Branquinho, em alguns locais, eles chegam a amarrar pessoas em cima dos carros para poder fugir, fazem uma espécie de proteção, amarram essas pessoas para poderem fugir lá da região, atacam a vizinhança, colocam bombas, portanto, eles agem com muito armamento, espalham muito terror mesmo. Por isso é importante essa ação da polícia, para que isso não se crie aqui no Estado, viu, Branquinho? Muito obrigado, Marcos Marans. Daqui a pouco você volta com mais detalhes dessa operação.